Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos gravar um vídeo de palhacinho e as meninas não sabem quais são as brincadeiras. As brincadeiras são muito legais! Então pessoal, hoje a Manu está vestida de palhacinha e nós vamos fazer um vídeo com várias brincadeiras com as nossas bebê reborn. Essa é a Maria Luiza, pessoal. Olha, ela é muito sorridente, né Manu? E essa é a nossa bebê reborn, Laurinha. A Laurinha é uma princesa, né gente? Olha que fofinha. Então Manu, como que vai ser a brincadeira? Pode começar. Pode começar assim, gente. Vou mostrar para vocês e para elas. A gente vai fazer um zigue-zague assim. Ah, entendi. Até chegar no coração. Aí eu vou contar até cinco. Eu vou contar rápido. Quem chegar primeiro no coração, ganha coração. Hum, então vamos começar. Sim, vou começar pela Laurinha. Vamos lá, Laurinha. Olha, gente, a Laurinha tem que passar pelos cones que a Manu colocou aqui, gente. Ó, eu vou contar até cinco, hein? Um, dois, três e já. Um, dois, três, quatro, cinco. Aê! Agora vamos sentar ela aqui, gente. Vamos deixar ela ali. E agora vamos com a Maria Luiza. Vamos, Maria Luiza. Ela é muito pesada, essa Maria Luiza, gente. Vai cair, gente. Um, dois, três e... Um, dois, três, quatro, cinco. Ih, deu um empate. Então, como deu um empate, eu já tinha preparado uma coisa. Uma ia ganhar o coração. Outra ia ganhar o máximo. E agora eu vou dar o coração e o laço. O laço é esse daqui, gente. Olha que lindo. Hum, muito linda mesmo. Esse coração eu vou dar pra Laurinha, que foi muito rápida. Parabéns, Laurinha. E o laço pra Maria Luiza. Ai, que fofinha. Que linda. Tá linda. Muito bem. Agora vamos pra outra atividade. Gente, como as meninas são pequenas, elas não sabem jogar muitos jogos, assim, eu preparei esse jogo de palavras, como elas estão aprendendo a ler, aprendendo as palavrinhas. Então, eu comprei esse jogo de palavras pra elas brincarem. Vamos ver? Olha, gente. Que legal, gente. São várias letras, meninas, pra vocês montarem palavras. Olha, você vai formar assim e umas assim. Que legal. E aqui, olha. Que tal a gente formar o nome delas? Sim, vamos lá. Olha, gente. Elas conseguiram fazer o nome delas inteirinho. E a Laurinha, Maria Luiza. Olha, pessoal, que legal. Vamos mostrar aqui bem direitinho pra vocês. Olha, gente. Laurinha. Muito bem, Laurinha. E agora, o da Maria Luiza, gente. Maria Luiza. Maria Luiza. Maria Luiza. Maria Luiza. Parabéns. Agora, gente, nós vamos começar outra brincadeira. Gente, vocês acreditam que nem a minha mãe sabe da brincadeira? Essa brincadeira é muito divertida e dá pra brincar com todas as pessoas. Dá pra você fazer e é muito fácil. Que legal. Então, vamos... Vem a mágica aí, gente. Olha só essa máquina. Uma máquina é isso? Ah. Que legal. As meninas vão ter que apertar em um desses botões e elas vão escolher um ursinho. Ah, sim. Vai sair daqui de dentro. Um ursinho, gente? Será? É. Olha que rosinha. Ó. Mesmo se não tiver ursinho aí, né? Como ela é uma mágica, né, gente? É. Ela faz aparecer. Então, vamos começar. A máquina das mágicas. Então, vamos começar pela Maria Luiza. Vamos lá, Maria Luiza. Qual ursinho você vai tocar? Tem um, gente, que eu desenhei aqui, mas eu não sei desenhar, tá, gente? Eu não sei desenhar muito bem, porque ela encaixa assim também. Então, ela vai tocar aqui um desses botões aqui e vai escolher um ursinho. Tem um que é raro, eu acho. Olha. Olha, gente, a Maria Luiza tá apertando o botão aqui pra ela escolher o ursinho que vai sair de dentro da caixa, gente. Tchan tcharará. Vamos abrir, vamos abrir. Tchan tcharará. Yeah! Gente, tem gente que acha esse unicórnio de porco espinho, mas eu não sei. É um unicórnio engraçado, né? Parece um porco espinho, né? É. Verdade. Agora vamos deixar aqui com a Maria Luiza. Ai, Maria. Coloca ele aqui no colinho dela, Manu, porque ele tá tão fofinho. Põe ela aí na cadeira, então. Não, você quer pôr uma cadeira? Não, acho melhor deixar aqui. Tá. Agora vamos fechar a máquina. Tchan tcharará. Gente, cadê a Manu? Achou! Yeah! Vamos lá, gente. Vamos agora fazer com a Laura. Laura, vem desse lado aqui. Meu Deus. Ai, meu Deus. A mãe não tá aguentando pegar as filhas. Vamos virar aqui. Laurinha, escolhe um desses bichinhos aqui, olha. Tem esse, esse e esse. Esse daqui já foi, que sua irmã já ganhou, né? Então, bora lá. A Laurinha tá escolhendo, gente, o ursinho que ela vai querer que sai da máquina. Ela apertou três vezes. Ela também apertou três vezes. Tá, Mariana. Então, vamos lá. Tchan tcharará. É tipo uma pipoquinha, gente. Agora vamos abrir. Um, dois, três e já! Gente, uma tartaruga. Que fofo, gente. Que fofinha, Laurinha. Aqui, sua tartaruginha. Vira aqui pro pessoal ver. Dá pra colar nos vidros, olha, gente. Ah, legal. Dá pra colar em vidro, em vidro de carro também. Fica bem legal. É, fica bem legal. Nossa, Laurinha. Olha, gente. Olha, Laurinha ganhou aqui, né? Da máquina, máquina mágica da Manu. É. A tartaruguinha. Uhum. Então, vamos colocar lá ela pertinho da Maria e Luísa. Colocar a máquina aqui. Muito legal essas brincadeiras, hein? E ela ganhou dois ursinhos. Nossa, bom que ela vai ficar mais feliz ainda. Eu vou dar dois presentes pra cada um. Meu Deus. Vou lá pegar, gente. Um, dois, três, três. Tchará! Olha, quanta surpresa. Olha, gente. Que legal, pessoal. Mais presente pras nossas bonecas. Uhum. Então, vamos abrir? Olha. Esse daqui é uma tinta. Uma paleta de tinta. Que tá me arrumada, né, gente? Mas é assim mesmo. Elas vêm assim. Deixar aqui com ela. Esse presente. Como elas são gêmeas, elas podem usar uma da outra, né? Mas esse presente vai pra Laurinha. Essa massinha aqui de cachorrinho e gatinho vai pra Maria. Gente, as meninas estão ganhando massinha. Aqui nós amamos brincar de massinha. Fazer comidinha de massinha. Gente, ó, Mara. Então, agora, esse presente aqui vai para... Vamos lá. Esse presente aqui vai para Laurinha. Vamos lá. Esse daqui é pra Laurinha. Olha, gente. Elas estão com tantos presentes. Esse daqui vai pra Maria Luísa. Essa daqui vai pra Laurinha. Mais uma massinha pra Laurinha, gente. Tem duas massinhas pra cá, né, gente? E agora, essa paleta aqui que vai para Maria Luísa. Gente, deixa eu mostrar. Que legal. Quantas canetinhas. Olha isso, gente. É um arco-íris. Muito legal. Um arco-íris de caneta. Agora, vamos deixar aqui em um livrinho, que é em branco. A gente lê a historinha e pinta. A gente põe o dedinho na água ou o pincel vai passando aqui e vai virando. Muito legal esse livrinho, né? Uhum. Esse livrinho aqui vai pra ela. E agora, vamos colocar todos os brinquedos que vocês viram aqui. Muito bem. Muito bem. Falta mais uma coisa. Gente, eu tenho esse laço pra Maria Luísa. Olha, mais um lacinho pra ela. E esse laço pra Laura Luísa. Aham, que fofa. Quantos presentes que as meninas ganharam, hein, Manu? Uhum. Então, gente. Esse foi o nosso vídeo. Se vocês gostaram, comentem se vocês gostaram desse vídeo. Comentem se vocês gostaram da minha roupa, dos brinquedos dela, das brincadeiras, dos vídeos todos. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, tchau.